E aí DJ V, manda pra ela, toma de alão Então não fica se pena, pode não fica se pena Toma de alão A luz do pote da favela não está funcionando Foi no beco escuro em que ela me fez gozar mamando Ela me fez gozar mamando O barulho da potada é o barulho do quanto nós pode O barulho da potada é o barulho do quanto nós pode O barulho da potada é o barulho do quanto nós pode O barulho na bocada é o barulho louco, nós fomos E aí DJ V, manda pra ela, toma de alão Tentão não fica sem pena A luz do poste da favela Não está funcionando A luz do poste da favela Não está funcionando Foi no beco escuro em que ela me fez gozar Mamando, mamando, mamando Ela me fez gozar, mamando Mamando, mamando Ela me fez gozar, mamando Mamando, mamando Ela me fez gozar, mamando O barulho da botada é o barulho do quanto nós pode O barulho da botada é o barulho do quanto nós pode O barulho da puta deu barulho com nós O barulho da puta deu barulho com nós